E voltamos com mais Final Fantasy VIII, exatamente onde a gente parou. Rinoa, você parece tão fria. Você vai ficar assim pra sempre? Squall... Ah, ela não falou não, concordi. Não tem nada que eu possa fazer? Você era cheia de vida, Rinoa. Agora você não faz nenhum barulho. Eu quero ouvir sua voz. É que nem falar com uma parede. Rinoa, chame meu nome. Ah lá, o Squall... Ah! Espera, como assim? Ah... Tá. Eu acho que esses junctions estão corretos, né? Ah lá, a Laguna e o Quiros. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque nós não temos dinheiro. Tá bem, eu sinto muito. Bom, é meio que minha culpa, né? Que ficamos naquele hotel tantas vezes. Mas, cara... Eu não sou muito bem pago pra ser um ator. Eu não sou muito bem pago pra ser um ator. Então você diz, mas... Você realmente parece... Parece... Excitado, né? Com vontade. Ok. Suas posições. Cara, eu não acredito nesse diretor fazendo filme comigo, um amador. O que que eu devo fazer? Ah lá, o Laguna. Ele vai atuar? Tudo bem, tudo bem. Então, tivemos sorte em encontrar esse emprego. Enquanto... Enquanto estivermos fazendo dinheiro, tá tudo bem, né? Você tá falando sério? Que tipo de fantasia é essa? Ah, sem reclamação. Vamos lá. Ah lá, o Laguna é o cavaleiro. Ei, olha pra você. Nada mal. Esse é o seu... Esse é o seu co... É a sua co-estrela. Fazendo... Fazendo o papel de feiticeira. Ah, prazer em conhecê-lo. Tudo que precisamos agora é de alguém para ser o dragão. Ah, perfeito. Ei, você aí atrás. Sim. Ah, eu meio que tô apertado aqui. O cara fazendo dragão tá doente. Você acha que poderia colocar a roupa de dragão e ficar andando por aí? Eu te pago. Hum, acho que sim. Ah lá. Ok, só fica esperando aí. Meu. O Laguna virou um... Cavaleiro. Beleza. Ah lá. Pera aí. Pera aí. O Kyrus foi a... Gritou ali. Ok, pessoal. Lá vamos nós. Cena 12. A morte da feiticeira. Pronto. Ação. Ô, senhor cavaleiro. Me salve do dragão perverso. Perverso. Ô, 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 ô. Eu salvarei você do dragão. Droga. Eu tô ficando nervoso. E o que é essa gunblade aqui? Eu não tô acostumado a usar isso aqui desde o treinamento. Tipo assim? Tipo assim? Ei, nada mal. Eu vou colocar uma dublagem por cima. Ok. Traga-me o dragão. Traga o dragão. Ei, vamos lá. Cadê o dragão? Tudo bem. Aí vamos nós. Ah lá, o dragão, mano. Uou. Parece que real. Excelente trabalho, Kyrus. Cara, eu acho que esse dragão é real. Eu acho que esse dragão comeu o Kyrus. Espera um minuto. A fantasia era desse tamanho? Kyrus, eu vou levar isso a sério. Cara, olha essa coisa enorme. Maluco, esse dragão parece... Comeu o Kyrus. Ah. Ih, pega leve, Kyrus. O quê? Mas essa coisa é real? O quê? Não, não acredito. O que eu tô fazendo? Eu vou sair daqui. Bom senhor cavaleiro, é todo seu. Senhor cavaleiro, eu tenho que dizer tchau a você. Ah lá, mano, me largaram. Ei, não me deixa aqui. É real a porra do dragão, galera. Eu não vou cair assim. A Gunblade. Não acredito. Eu vou ficar atacando. Toma. Muito bem, vamos lá. Maluco, o dragão dá muito dano. Eu vou ficar batendo. Eternamente. Tá funcionando. Olha lá. Tá indo. Laguna versus dragão. Laguna versus dragão. Dragão, filho da puta. Toma, desgraçada. Vai tomar mais um. Toma. Toma. Agora minha chance. Eu vou correr. Maluco. Cadê o Kyrus? Cadê o Kyrus? O dragão me pegou. Ah, dragão estúpido. Cadê o Kyrus? Laguna me chamou. Ah lá, o Kyrus. O ninja. Por quê? Por quê? Demorou muito aí? Aqui. Ah lá, as armas, maluco. Voltou. Muito bem. Vamos chutar a bunda do dragão. Ah, peraí um segundo. Eu preciso ver as junctions dos personagens, né? Olha só. Olha só. O laguna tá com as junctions certinhas. Tornado, aéreo, fírega, meltdown. O Kyrus não. O que será, hein? Isso me deixa puto. Nossa, tanto sumon que ele tá, velho. Peraí. Maluco, peraí. Caramba, que tanto sumon é isso, cara? Deixa eu ver um negócio aqui no laguna. Laguna tá com... Eu preciso de algo que dê vitalidade, evasion e luck pro laguna. Acho que o carbumpulo. Chiva. Olha, eu vou deixar no Kyrus. Na moral. Porque o Kyrus vai fazer o que eu quero. O laguna já tá do jeito que eu preciso. Pronto, vamos lá. Vamos salvar? Antes de dar merda? Ainda bem que eu botei... Ainda bem que eu botei pro jogo esperar um segundo ali, né? Senão tava ferrado. Cape of Good Hope. Vamos salvar aqui. Vamos lá. Vamos acabar com esse dragão aí, maluco. Ah, dragão de... Dragão de merda. Vamos lá, rúbida. Ah, meu Deus do céu. Rapidinho. Eu não equipei as magias no Kyrus. Aê, coloquei de volta. Coloquei os negócios no Kyrus pra ele usar magia, galera. Agora o Kyrus vai tacar magia. Vai dar muito dano no dragão. Vamos lá. E então... Nossa, pouquíssimo dano. Deixa eu ver se ele tem o scan. Porque eu jurava que a fraqueza do dragão vermelho era gelo, né? Vamos ver. Talvez não seja gelo. Talvez seja água. Não. Fraco e forte. Ah, fraco contra gelo, aparentemente. Absorve fogo e vento. Ele casta Reflect nele, se eu castar em mim. Safado. Eita. Vamos usar um Guardian Force aqui Vamos usar o Leviathan nele pra ver se dá bastante dano Isso é The Drawing Aero Ah, ele tem aero Aero é ruim Aero é um feitiço nível baixo Toma tiro Muitos tiros Vai tomar Tsunami Tomara que dê um daninho bom 600, cara Nossa 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 Eu vou usar o Summon novo nele O Alexander Vamos ver se vai dar dano Vou tacar um Trovãozão nele pra ver se dá dano Vamos ver É É, o Gelo é o elemento mais forte contra ele mesmo Ele tomando pouquíssimo dano, né Vou colocar Haste no Laguna pra ele atacar rápido E vamos usar o Summon novo nele, né Holy Judgment Dano de luz Tá porra, o Megazord Olha isso 600 de dano Nossa O Dragão não toma dano nenhum, cara Eu vou ficar só batendo nele O Laguna é mais forte que o Dragão Deixa eu ver se a água dá dano 200 Ah, que horror Água só dá 200 de dano Vamos lá Cura o Laguna A cura tá curando muito Eu vou só bater nele, mano Botei pra dormir Toma Toma Nossa Delotamos Não O Laguna tá muito forte Morreu O perverso Dragão foi morto Salvamos a Princesa Olha quanta coisa a gente ganhou Quantos deles tem aqui? Eles não param de vir Vamos fugir Vamos correr dos dragões O que foi isso? O que foi isso? Eu não consigo me desconectar O que é essa coisa conectada? É você, Squall Sim Conectar é o que eu chamo É quando eu uso meu poder especial Ah, eu sei Eu devo estar dormindo Por isso que eu não consigo controlar Me desculpe, Squall Deixe-me usar o seu espírito Por mais um pouquinho Deixe-me voltar Ela não está aqui também Ah, ideia, mano Se eu puder perguntar O que aconteceu com essa Elone? Ela foi sequestrada Por soltar dos Star Eu estive viajando Tentando tudo que eu posso Para entrar dentro dos Star Mas Eles estavam procurando Por um sucessor Para a feiticeira, não é? Para a feiticeira Del Sim, sim Exatamente Ela é sua filha? Não Mas ela é tão bonitinha Eu queria ouvir a voz dela Eu quero ouvir a voz da Rinoa Rinoa? Ah, o Squall quer ouvir a voz da Rinoa Tem alguma coisa acontecendo? Não São só as fadas Como assim, mano? Laguna falou com o Squall Pelo menos Eu não ligo se isso é passado ou não Eu quero ouvir a voz da Rinoa Eu quero ver a Rinoa Dessa maneira Talvez tenha uma chance de salvá-la Não dá para mudar o passado Eu só acabei de descobrir isso Quando eu fui sequestrada Tio Laguna Foi numa jornada Me encontrar Mas porque ele foi Tio Laguna Nunca mais foi capaz De ver a Rinoa Quando ela morreu Estar do lado dela Rinoa queria mostrar Laguna O novo bebê dela Rinoa Ficou chamando por Laguna Mas não importava o que Então não importa o que Eu queria Laguna Fora do vilarejo Como assim? Eu queria que o Laguna Estivesse dentro do vilarejo Mas não funcionou Não importa o quanto eu faça Para voltar Para voltar até aquele momento E também Eu só posso mandar você Para dentro de alguém Que eu já conheci Me desculpe, Squall Eu vou desconectar Caramba Eu vou tentar de novo Falar com você Dessa maneira Irmã Elone Eu Caramba O Squall é irmão da Elone O Squall é filho Do Laguna Era meio Nossa Seria muito óbvio, né? Eu quero ouvir a voz da Rinoa Eu consigo Já sei Se eu conseguir voltar no tempo Talvez as coisas mudem Elone Elone Consegue me ouvir? Me mande de volta Para o momento em que Rinoa Ficou em coma Não é assim que funciona a Laguna Por isso que o Laguna É ruim de falar Laguna não O Squall é ruim de falar O Laguna era ruim de falar Elone Você não vai me responder Eu sei que ela estava Naquela nave branca Do Seed Naquele navio branco, né? White Seed Edea Seed Edea Seed Ah Talvez Edea Saiba do paradeiro Daquele navio Então eu poderei ver Elone Então talvez Eu consiga voltar Rapaz Pode crer, né? A Edea Deve saber Agora a gente tem que ir direto Para ela, é? Acho que é só ir reto Lá na Edea, né? Ver o que ela tem Para falar Na casa Lá no Orphanage Terceiro andar Aonde esse navio pode estar? Nossa, mas todo mundo já sabe Aquele navio Vamos lá Nossa, eu estou sozinho de novo Tá bom, vamos lá Quem precisa upar de nível? Irvine E Quistis Vamos lá As Junctions Quem? Quem está com as Junctions certinhas? Acho que Acho que está todo mundo com as Junctions certinhas Deixa eu ver, mano Tem preguiça Deixa eu ver aqui Olha isso, velho Isso me deixa tão puto, cara Isso me deixa putasso, cara Eu literalmente Vamos lá Primeiro eu vou vir no Squall, né? Vamos botar as Junctions dele Alguém está com todas as Junctions do jogo Por isso que Meu, vou ter Vou perder um tempo aqui, galera Aê, vamos lá Eu perdi um tempo colocando as Junctions nos bonecos aqui Eu odeio quando isso acontece, cara Fico muito puto Vamos perguntar para a Bruxa Talvez ela saiba E aí, Edea? Deixa eu falar com o Sid primeiro Ahn O navio branco Da primeira vez Ele veio para proteger Elone Edea Era a capitã do navio Mas Há muito tempo atrás Muitas crianças eram trazidas nele E esse lugar virou um alfanato Edea ensinou as crianças bem Senão elas não seriam E elas Depois viraram Sid Ahn Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Aquele navio Aquele que Elone está Aquelas crianças são Eles são muito cuidadosos Eles nunca ficam num lugar por muito tempo Eu entendo Ah No entanto Aquelas crianças parecem Ter gostado das Dos arredores de Sentra Eles devem estar estacionados Em um lugar Próximo do continente de Sentra Esqual Leve isso com você Uma carta que eu escrevi Com isso eles vão recebê-lo Olha Inlet Ok O que seria um Inlet? Acho que deve ser Dentro dos arquipélagos Tipo Dentro de Sentra Várias ilhazinhas próximas Talvez Ah Eu tinha que pegar um Summon Naquela torre Em Sentra Que eu peguei o Odin Eu tinha que pegar um Summon Eu leio os comentários de vocês Eu estou ligado Mas depois eu vou lá Primeiro nós vamos até Esse lugar que ela falou E agora? Como é que pega isso aqui? Onde é que está esse tal lugar? Vou ficar procurando por aqui Vou pegar as bordas primeiro Depois eu vou pegar Os lugares Será que ele Ah Ela falou Inlet Será que eles estão dentro de Sentra? Tipo Dentro do lugar aqui Que negócio azul é esse aqui Opa Ah Olha lá É dentro Inlet Era aqui dentro Do No meio do arquipélago Das ilhazinhas aqui Desencontramos de novo Meu nome é Squall Somos Cid de Balambi Garden Eu gostaria de falar com seu líder Eu estou no comando Fale o que quer Dependendo do que você disser Podemos pedir para que saia imediatamente Eu quero ver Elone Nós não somos nenhuma ameaça Edeia nos disse que você estaria aqui Edeia? Como? Edeia não está mais sobre controle de ultimência Ela é agora a nossa aliada Então não tem razão para você Esconder Elone de nós Queremos levá-la embora Para protegê-la de ultimência Obrigado por ter vindo Mas não temos razão para acreditar em você Por favor saia Caramba Mas dá a carta para ele O Squall não deu a carta para ele É burro Você ouviu nosso líder Não tem mais nada a ser discutido Ué As criancinhas Eu não falo com estranho O líder disse que não devemos falar com estranho Tem razão Por favor Não tem nada que eu possa te dizer Caraca Nem a adulta fala com estranho Ninguém fala com estranho Nem a criança Nem o adulto Uou Cool Eu vou falar com estranho Olha lá O molequinho Caramba Uou Oh what? Quanto tempo senhor? Ah Os amigos da Rinoa Cara Eles estão vivos Uou Olha quem está aqui Squall Como vai? Não acredito que você está aqui Está todo mundo bem? Depois que vocês saíram Os caras de Galbadia Vieram atrás da gente A gente mal escapou Nesse barco Eu tinha certeza que Nós íamos morrer senhor Zony ficou doido E estava pensando em nadar Para o mar inteiro Para escapar Ei Foi um plano Tudo que você estava fazendo Era chorar que nem um bebê A gente vai morrer A gente vai morrer Ah E olha quem pulou primeiro Você burro Eu não sei como é que esses caras Sobreviveram Então Como vai a Rinoa? Cadê ela? Rinoa Lutou com a gente Contra a Edea Por algum motivo Ela ficou inconsciente Depois da luta Ela está descansando No Garden agora Eu não sei o que aconteceu Não podemos protegê-la Eu sinto muito Seu filho da Seu filho da puta O que você disse? O que você disse cara? Eu disse para você Cuidar dela Que nada ruim Aconteceria com ela Seu babaca Você é patético Mentiroso Zone Calma cara Calma aí Ela não está morta Ele só não sabe O que está de errado com ela Não é senhor? Skull nunca desistiria dela Não tem razão? Viemos aqui Para conseguir Elone Porque tem Uma nova força maligna Atrás dela Se conseguirmos Elone Colocar Elone E Rinoa juntas Talvez consigamos Rinoa de volta Sério? Está vendo Zony? Eu te disse Rinoa vai ficar bem Ela prometeu Que voltaria Todos temos que Libertar Timber Juntos Não se preocupe senhor Tudo bem Mas eu vou dizer isso Só mais uma vez Se algo acontecer Com Rinoa de novo Eu juro Caramba mano Os amiguinhos Da Rinoa Cara Eu pensei Que eles tivessem Morrido né O jogo Deu a entender Que eles morreram né Tecnicamente O jogo Deu a entender Que eles morreram Lá naquele ataque Informação Sobre o navio Bom Depois que essa senhora Chamada Edeia Saiu Eles Não tem muitos adultos Aqui Até então As únicas crianças Só tem crianças E pessoas Da nossa cidade Elone Tá aqui Ah quer dizer Aquela menina Bonita senhor Ela saiu Quando outros navios Vieram Que outros navios Tinha alguns soldados Do navio Eu sei que eu já Os vi antes Eles eram soldados Estar senhor Por que estar O que eles queriam Com Elone Eu não sei Mas eu acho Que ela estava Sorrindo quando saiu Que merda é essa Os caras chegaram Antes O líder Fica na cabine Embaixo Senhor Ok Olha uma Timberman Timberman Você terminou A leitura Oh Aquele amigo Do Laguna O Ward Não aparece mais Por que você Não tenta falar Com o nosso líder De novo É legal ver o mar Você fica Você mal Você mal Fica entediado Olha Se embora daqui Sobre o Laguna Né galera É Agora que eu estou Me lembrando O Laguna Tinha um terceiro amigo Esse terceiro amigo Não aparece Vamos lá Vamos descer Vamos falar Com o líder deles Aqui Essa é a escrita Da matrona Ela realmente Deu isso A você Você chama Ela de matrona Também Sim Desde que éramos Crianças Você foi criado Você foi criado Por Edea Também Era difícil Lutar contra ela Mas fomos Felizmente Tudo saiu bem Edea Não é mais Maligna Ela voltou A ser Ela mesma A gentil Matrona Que lembrávamos Skull Obrigado Nós devemos A você E Balambi Garden Muitas coisas Até a nossa Saudação É a mesma Matrona Nos disse Que não mudou Desde que os Seeds Foram estabelecidos Caramba Holy Holy É uma das magias Mais poderosas Do jogo Aparentemente Então Na carta Diz que você Busca por Elone Me desculpe Ela não está mais Aqui Já me falaram Isso Lembra Que pegamos Ela do Seu Garden Próximo Da costa De Fisherman Horizon Depois Fomos Para O leste Para nos Livrar O máximo Possível De Edeia E Galbadia Não muito Tempo Depois Encontramos A frota De Galbadia Eles tinham Muitos Navios Era óbvio Que estavam Procurando Por nós Nós Deveríamos Ter tido Mais cuidado Eles nos Perseguiram Com força Total Com sorte Fomos capazes De escapar Mas Nosso navio Foi pego E ficamos Presos A deriva Não tinha Como Deixarmos Os Galbadians Levarem Elone Eventualmente Os Galbadians Nos pegaram E não tivemos Escolha A não ser Preparar Para a batalha Então O navio Star Apareceu Uma batalha Começou Entre eles E fomos Pegos No meio Então Algo Estranho Aconteceu Do nada Do nada O navio Star Veio Até nós E eles Entraram Aqui Disseram Para entrar No navio Deles Soou Como uma Ordem De evacuação É claro É claro Nós Recusamos Nós Não confiávamos Neles Assim como Não confiávamos Os Galbadians Mas O soldado Star Ficou tentando Nos convencer A batalha Ficou mais Intensa Então Eles foram Forçados A sair Do navio Ela foi Junto Ela foi Com eles E com o navio Deles Indo embora Elone Gritou Algo Então Do nada Ela pulou No navio Deles Não Parecia Ser Ela Desde Aquele Dia Eu não Entendo Por que Ela Fez Aquilo Depois Disso A Frota Star Foi Embora Da Batalha E Fugiu Depois Daquilo Eles Foram Embora E É Uma Longa História Depois Que Nosso Navio Foi Reparado Planejamos Ir Até Star Desculpe Squall Não Podemos Protegê-la Então Elone Está Em Star Acreditamos Que Sim Já Decidiu Nosso Destino Star Oh Cara A Star É xenofóbica Aquele Terreno Não é Bom Para Voar Com Garden De Qualquer Maneira Mude O curso Para Star Ok O continente De Star É cercado Por Montanhas É Escondido Pelas Montanhas Não Tem Muito Contato Com O Mundo De Fora É Por Isso Que Eles Chamam De País De Silêncio Não Acredito Que Estamos Indo Para Estar Esses Soldados Me Dão Arrepios Vamos Ver Let's Falar Com Outros Companions Segundo Andar Não Primeiro Andar Eu poderia Ir direto Para Star Agora Mas Eu quero Ver Se Tem Diálogo Onde Fica O Irvine E Os Outros Com O Zé Tá Sempre Aqui Né Que Tipo De Lugar É Estar Eu Não Sei Nada Sobre É Porque Você É Burro Zé Eu Vou Me Tornar Uma Cid Um Dia Ah Uma Coisa Eu Peguei Mais Uma Weapon Monthly Né No Episódio Passado Ou Retrasado Cadê Era De Julho Ou Era De Agosto Era De Julho Dinamus Tones Screw Steel Pipe Inferno Fang Life Ring Sharp Spike Vamos fazer Umas Armas Novas Eu Não Vou Fazer Todas Tá Mas Mas Acho Dá Para Fazer Um Chicote Novo Ou Item Novo Para Self Ou Um Chicote Para Quists Ou Item Para Self Vamos Lá E no próximo Episódio A gente Vai Estar Pegando O Último Summon Que Ficou Faltando Lá Naquela Torre Do Odin Eu Não Vou Estar Fazendo Todo O Processo De Matar Os 20 Bichos Acho Que Eu Já Vou Fazer Sim O Processo De Matar Os 20 Bichos Tá Vou Fazer Vocês Esperarem Eu Matar Os 20 Bichos Vocês Gostam Dessas Paradas Né Vamos Lá Let's Go Estar Fica É um Continente De Montanha Eu Nem Sei Onde Fica Essa Merda Cara Essa É a Casa Da Edeia Timber É Pra Lá Fisherman Horizon Palambi Vamos Lá Pra Cima Ih Mano Que Lugar Ruim De Navegar Hein Dessas Dessas Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.